Fala galerinha do Sinovend, eu sei que você estava sentindo a nossa pauta e estamos aqui novamente para falar dessa série que vem aqui criando esse hype brabo, The Last of Us, parte 2 aqui, segundo episódio, vamos para o vídeo E hoje novamente vamos aqui bater um papo, dar o nosso parecer e falar aqui tudo o que nós achamos desse segundo episódio do The Last of Us E já no início do episódio, já vem fazendo uma conexão com o anterior do episódio 1 Onde Joel e Sarah estão almoçando, e aí pelo rádio eles escutam que está tendo uma confusão ali na Indonésia Tem um surto ali, e as pessoas não sabem o que fazer, então fica ali um olhando para a cara do outro E o outro fala, ué, o que está acontecendo aí? Muita informação ali não é falada para eles E aí no dia 24 de setembro, dois dias antes já desse primeiro episódio O exército invade o restaurante, todo mundo fica olhando ali um para a cara do outro Ele pergunta onde está a professora, cientista, infectologista, e pede para que ela os acompanhe Seguindo no carro, eles vão conversando, ele pede desculpa, ah, pô, me desculpa aí, te tirei do local Ela, não, já estava terminando o meu almoço ali É de muita importância que você venha com a gente, que eu preciso que você veja uma coisa Chegando lá, ele fala, ó, tem ali uns equipamentos Dê uma olhada e vê o que você tem de parecer Até mesmo a outra cientista que estava no local, ia começar a falar alguma coisa Ele interrompe e ela falou assim, não, deixe ela ver o que ela acha sobre essa situação Então, quando ela vai olhar, ela vê lá o fundo já em ação Mas ela acha que a lente lá, o equipamento, não é muito certo para ver aquilo Então, ela vai comunicar com o militar e ele explica para ela Não, você está enganado É porque esse equipamento, essa lente está preparada para ver a infecção em humanos Ela fica muito espantada, porque aquele fungo, ela não ataca os seres humanos Só ataca os animais, né, espécies de largatas, formigas E então, ela é convidada para uma sala Chegando no local, ela encontra uma mulher já deitada na cama Ela está morta, inclusive baleada diretamente na cabeça Então, ele fala para ela que é para ela examinar a mulher E que caso venha se sentir mal ali, sentir alguma coisa Já saia da sala rapidamente Porque tem alguma coisa errada ali Então, ela começa lá, esfaquear a mulher, cortar devagarzinho e tal Já vê alguma coisa errada nos pés dela ali Que é uma mordida E tem alguma coisa ali atrás ali e tudo mais Eles dão ali um suspense, ela não continua cortando para poder mostrar Então, ela vai até a sua boca E pega uma espécie de pinça E vê porque ela tem alguma coisa dentro da garganta Quando ela puxa, tem uns tentáculos Que vocês vão ver aí futuramente na série Se tentáculos se repetem aí diversas vezes Então, ela se assusta com essa situação Porque os tentáculos estão vivos A mulher está morta Então, quando ela vê que realmente ela vai passar mal ali Ela mete o pé na sala Chegando lá fora Tem aí uma das conversas mais importantes para mim desse episódio Que é E agora, o que a gente vai fazer? E então, o militar começa a explicar a ela Como que aquilo veio a acontecer Ele fala que ela atacou quatro pessoas dentro da fábrica De farinha e grãos Então, ela acabou infeccionando ali Passando ali o vírus para as outras pessoas E ela foi trancada dentro de uma sala Os policiais tentaram fazer alguma coisa com aquelas pessoas que foram infectadas Mas aí não deu certo e acabaram executando Então, ela ficou por último E acabaram também que executá-la Porque eles não respondiam mais nada Estavam super agressivos E aí, ele perguntou E agora? O que a gente tem para fazer? Ela prontamente ali fala Olha, vocês vão ter que acabar com tudo Tudo, literalmente Bombardeia a cidade Acaba com tudo E ela pede ali, gentilmente Para que seja levado para a sua família Para que ela passe ali Os últimos momentos com a sua família Porque todo mundo ali teve contato com o vírus E aí, inicia já Tensamente Esse segundo episódio Bom, é isso galera Continuando a jornada de Joel, Tess e Ellie Foco na menina Deitada no gramadinho Uma iluminação de cima Ela estava tirando aquele solinho gostoso Já deviam estar andando ali Um bom tempo E a menina acorda A menina acorda Se dá conta de que? Joel e Tess está ali De butuca nela Joel sempre armado Aquele maluco é Charles Bronson É o tintíssimo Não larga a arma Aí ela paga e quer Não sei o que eles Tem que estar te olhando aqui Meu irmão Não sei como é que está Mostra o ferimento Toda hora o Joel Pede para dar uma olhada No ferimento da menina Ele não está convencido De que ela é imune Ao vírus Então ela mostra A Tess parece que já está convencida E quer convencer o dia Mas o Joel É um cara durão ali Enfim Ela quer mijar Ela vai jogar uma revista Zoa ela E vai E aí eles conversam sobre Enquanto a menina vai urinar Eles conversam ali sobre Os próximos passos da jornada E mais uma vez Tess e Joey Entram ali no dilema O que fazer com a menina Porra E se a menina desenvolve A parada Ele fala para ela Pô Tess Para de tratar com essa garota Como se ela não fosse Se transformar a qualquer momento E aí ela Pô cara Você não tem esperança de nada O dilema deles ali né Porque o Joey Traz marcas do passado Então o cara Meio sem esperança Já Tess Quer ver o copo Meio cheio ali né Quer ver o lado bom Da coisa Então a menina volta Eles começam a se alimentar A menina puxa o O sanduba natural De dentro da Eles Pô quer comer nessa comida Ela não A Marlene já me deu aqui Uma moral Puxou o sanduba natural Começou aqui Aí ela até se olhou Pô É frango essa parada mesmo Aí ela É frango Frango porra Contrabandeado inclusive Tá Mas fica tranquilo Que não é de vocês Não Brincou lá com eles e tudo Deixou a entender Que eles possam até Traficar também Alimentos né Enfim A série brinca muito Com essas coisas De deixar detalhes Pra você Percebendo né Ao longo da jornada Enfim Eles conseguem Sair dali Levantam e tal Partem Continuam a jornada Cruzando a cidade A menina faz o que Indaga né Sobre os tipos De De zumbis Que não são zumbis Né Os tipos de Infectados É porque a gente Gosta de apocalipse Já tá acostumado De zumbis Não é zumbi São infectados Então o que que acontece Vocês vão entender Mais a frente Como que funciona Direitinho o vírus Né Como se comporta No corpo dos seres humanos O que acontece Ela tá ali Contemplando Aquele cenário Apocalipse Tudo destruído Tudo caído Ela fala Com eles Uma parada Que é até Interessante Pô Pensei que Ela tá cheia De infectados Aqui Pensei que Ela tá Um inferno Aqui Não sei o que Aí Entre uma conversa E outra Ela começa a jogar O que Um espetáculo Sobre quais Tipos de infectados São reais Ou não Conforme as lendas Né Ah Dizem que tem Uns monstros assim Uns monstros assados Não sei o que Mas ela toca Num detalhe Né Num detalhe Num específico De infectar Ela diz Que ele tem O crânio aberto Né E exala coisas Pela boca E tudo mais Aí É onde Tess e Joyce Se olham Assim Tu fala Hum É Essa parte Aí deve ser verídica Mas enfim Mitos à parte Eles prosseguem Porque eles sabem Quem tem que Atravessar a cidade Até chegar Num ponto Específico Só que Tudo desabado A frente Pés desabado Obstáculos Aí eles pensam Pô Onde a gente tem que passar A gente tenta enfrentar Aqui Talvez morrer Ou pegar o caminho Mais longa Garota Prontamente Não Caminho mais longa Garota 14 anos Né Não quer morrer Eles já estão ali Na casa dos 50 Ali e tal Já viveram bastante Então Mas aí Joey Vamos pegar o prédio Aqui primeiro Ver o que que tem Bababá Pegar uns itens Sabe Tem um bagulho De cura Lá tem Um soldo Uma arma especial Lá Aí eles entram Entram e aí Meu irmão Lá em cima É aquilo Sobe Não vê muita coisa Tudo paradisírio Tudo destruído Aquela coisa toda Passam até Num momento ali Que aquela Aguinha toda Podre Tipo um pântano Que se formou Em um dos andares A garota brinca Que tá com hoje Aquela coisa toda Chega num ponto Lá em cima Onde só a Tess Pode passar Porque tem que dar a volta Pra abrir uma porta Por trás Pá E aí é um momento ali Que interage Mais uma vez Joey e Ellie Né Ah A Ellie Sempre Sarcástica ali Fala Ah fui à escola Preciso explicar tudo lá O cara Ah é Tu sabe tudo mesmo Não sei o que Aquela coisa Toda Ele se admira Com a faquinha Que ela tem Eu acho que aquilo É algum easter egg Do jogo Porque Eu não joguei galera Então Eu tô tendo Meu primeiro contato Como eu disse No vídeo anterior Com a série Então Com o universo The last of us Com a série Então ela brincando Com a faquinha Ele admira a faquinha Daqui a pouco A Tess Pô cheguei Abre aqui Quando abre Eles passam Pô meu irmão Quando eles chegam Lá na sacadinha Eles olham pra baixo Meu irmão É um mar de corpos Espalhados Pelo céu Não sei o que A garota Olha assim Repara legal Ih São infectados Pô A galera Tá se mexendo Ali Tá se mexendo Então Eles mais uma vez Tem que pegar Um desvio No caminho Ninguém é maluco De passar Naquela meiuca Ali E inclusive Quando ela tá Olhando essa cena Tem os que eles Chamam ali De tentáculos É uma forma Ali do fungo Se proliferar Dizem que inclusive Esse tentáculos Ele veio saindo Por debaixo da terra Ele veio entrando Também em outros lugares Se proliferando Então Utilizaram essa parte Da série Como uma conexão Eles fazem Como Os infectados Eles podem Eles se comunicar Saber até mesmo Onde uma pessoa tá Ou alguma coisa Que eles vinham A precisar Em determinado momento Ali Justamente porque Eles conseguem Se comunicar Um com o outro O que era Diferente No game Que eles faziam Essa conexão Pelos poros Que eram soltados Pelos próprios Infectados Ali Em determinadas situações Em determinados tipos Vocês vão entender Isso aí Futuramente Que isso novamente Aqui vai trazer Um vídeo Falando tudo aí Sobre o universo Que você Precisa saber aí Pra poder estar Assistindo essa série Tranquilamente Entendendo tudo Então Eles mudaram Essa parte da série Agora Você falou Sobre na parte Da comida Que ela tava ali Comendo frango Com pão Tudo mais Dá a entender Também A possibilidade Que justamente A Tess e Joel Falaram assim Pô Não vou comer Essa parada não Porque lá atrás Já a infecção Ela pode ter vindo Por aí Ter vindo pela alimentação O pão Ele quando estraga Passa do tempo Ele dá fungo E eles não vê Aquilo ali Naturalmente Pessoas comendo Pão Tranquilamente Pela rua É uma coisa Escassa Então pode ter sido Inclusive no primeiro vídeo Eu falei sobre isso Que os biscoitinhos Ali podem ter infectado A coroa Então vem fazendo Uma conexão Biscoitinho Pão Frango E no início do episódio A farinha E os grãos Que são da fábrica O fungo ali pode estar Girando ali pela alimentação Vamos ver se eles vão falar Isso futuramente na série Se vão dar uma coisa Mais plausível E aí seguindo viagem Eles tem que entrar no museu Começam a vir ali Vários itens De antiguidade Muitas coisas quebradas E até mesmo Aparecem bastantes Aderradomas De vidro Onde até Que o Joel Pisa em cima Em um deles ali Em determinada cena E aparece quem? Os estaladores Que são os infectados Que tem o seu crânio aberto E eles ficam emitindo um som Como se fosse um estalo Porque eles não conseguem enxergar Então Pelaquele som Que eles emitem Faz uma parte Como um sonar E acaba ali Identificando Quem está na sala Quem está fazendo barulho Ou não Enfim Vocês vão entender ali Quando vocês verem um episódio Para quem já viu Já vai estar entendendo aqui Do que eu estou falando Então Essa parte É uma parte Muito tensa Porque como no game Eles tem que ficar Escondidos ali Tem que ir sorrateiros Não podem fazer barulho De jeito nenhum Só que Sempre dá Aquela descuidadinha Que é quando o instalador Começa a correr atrás dele A porrada Começa a correr E aí Nego Atira E nego Cai E aí Pega E a Tess vai Agarra Embulha ali Na porrada E sona Sai de cena Fica só Joel E a L Então Joel ali Tem uma cena Que ele fica Botando ali A bala na arma Devagarzinho 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 Eu falei Pô meu irmão Isso vai dar merda Isso vai dar merda Aí o instalador Vem do lado dele aqui Aí ele Dá aquela respirada Afunda E tal Daqui a pouco PUM Porrada Come de novo E o bicho Agarra ele E tal E aí No meio do bolo doido Acaba a L Também entrando E o bicho Dá aquela Bocanhada Novamente Na garotinha E aí eles Conseguem sair Ali A Tese Aparece Dá tiro E PUM Acabou Cessou ali Só que E agora A garota já tinha sido Mordida anteriormente E agora Foi mordida de novo E aí Joel já fica como Com o cu Na seringa Não sabe O que vai acontecer Então eles vão Para o local De destino Onde eles tinham Que encontrar Os vagalumes E entregar a menina E ali Eles percebem Que algo Diferente Aconteceu Eles chegam Vem um caminhão Pá Vão com cautela Abre Não vem ninguém E Ellie Vem um rastro De sangue Que só vê a escadaria Para as dependências Aí Desce num movimento É Ansioso Agarra a menina E se está puxando Vambora Não temos tempo Para perder Joel estranha Por que ela está Com tanta pressa E entra O sagor O que eles veem Vários corpos Eles percebem Que um conflito Aconteceu ali Possivelmente Um ataque Onde alguém Podia estar Infectado Joel até comenta Ele dá Ali a teoria dele Que alguém estava Infectado Para papai E a porrada Estancou E morreu todo mundo E Tess fica ali Porra Surpreendentemente Desesperada Joel já Praticamente Conformado É Acabou Não tem mais nada Para fazer Vambora Voltar Até se não 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 Vamos Prosseguir Vamos levar A menina E tal Para Fulano de tal Que são Companheiros Deles Eles conhecem São entendedores Ali também De vírus E tal Aí O Joel Fica Pô cara Por que isso Por que isso Ela não E tal Aí que Ellie percebe Tess Está infectada Ela está Infectada Veio estranha Aí a Tess Já muda O comportamento Já começa Tentar Convercer Joel A não Desistir De Ellie E tal Aquela coisa toda Mostra o ferimento Realmente Já avançando Né Muito diferente Do de Ellie Que não avança Por mais que tenha Levado Ironicamente A mordida Enfim A antiga Mordida Enfim Mas aí No meio Do bolo doido Onde Tess Quer que Joel Prometa Que vai Seguir Com a menina Não vai retornar Vai salvar E tentar Fazer tudo Diferente Aquela Última Promessa Antes de morrer Eles dotam Barulhos Tudo mais Uma movimentação Joel olha na porta E fala Vê uma horda Se aproximando Uma horda De infectados Provavelmente Os corredores Que são O primeiro Estágio Da infecção Antes de se transformar Enfim Vamos entrar nisso Mais a frente Para explicar Para você Para o outro vídeo Está vindo Em breve O que acontece Está se aproximando A horda A Tess fala Não tem mais tempo Ela num ato De desespero Começa A arrebentar Os lacros Aqueles galões De produtos Inflamáveis E joga Começa a tomar Todos O sagão Ali Ele não entende O que você vai fazer Ela Vou garantir Que vocês consigam A avançar Pega granadas E joga E tal Pô Joel Já entende Tudo Fala com ela Vai se sacrificar Ela vai dar A vida Por nós Pô E ele começa A trutar Não vai 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 Aquela coisa Ligar Menina Que reluta E mete o pé E aí Os carinha entram E entra de mulão De mulão Passando E aí o que acontece Aquela famosa cena de tensão Desce Quando vai acender o isqueiro Pra jogar no combustível Falha E o zumbi passando E o monstro passando Todo mundo passando Passa todo mundo E aí o que acontece Vem um ali Outro pitaco Tem um ali Que chega E emite um som Não sei se é isso É teoria minha Emite o som Baixa uma calmaria No grupo Dos infectados E ele vai em direção A Tess Falei Pô Será Que tem alfa Não tem dia Enfim Vamos continuar acompanhando Pra saber Ele chega perto de Tess Todo já No estágio avançado É cogumelo Pra tudo quanto É alado Soltando já Um ostentáculo Pela boca ali Vai dar um beijão De Não foi um beijo de linho Ou um beijo de fulgo Dentro da boca da Tess E a Tess Ali sem poder fazer nada Cabe aqui E pega o esquema E pega o esquema E é quando ela joga É quando ela joga E aí Joel e Ellie Correndo já De uma certa distância Do local A explosão Acontece Quando eles Quando eles notam Que aquele andar Foi todo Por caramba Foi zumbi Queimado Pra tudo Quanto é alado E aí Ellie Olha pra trás Com os olhos Afirmejados E Joey Pega E já se adianta Joey é aquele cara Que ele não quer Deixar lugar Pra emoção Até mesmo Pra não atrapalhar O desempenho E aí Termina O nosso episódio É galerinha E aí Vamos ver O que que vai acontecer No próximo episódio De The Last of Us Estamos vendo aqui Que desde o primeiro O negócio O caldo Tá engrossando Eu tô gostando Inclusive na atuação Da Tess Nesse episódio Ela é surpreendente Ela praticamente Ele vai carregando Ali Conduzindo o episódio Ficou até uma parada Meia estranha Porque você já fica assim Pô Ela tá fazendo muita coisa Tá conduzindo muita coisa E aí no final Você Ah Tá Entendi É Tende a acontecer Com o personagem Que vai me deixar É Então Com a coisa ali Que foi surpreendente Eu não achava Que a gente ia perder A personagem de jogo agora Também da mesma forma Que eu não achei Que íamos perder A Sarah lá No primeiro episódio É Pai O Ciro Tá passando o fim Quem joga o jogo Sabe Quem conhece a história Do jogo Sabe Mas a gente aqui Que Pô Só viu ali Uma fase Ou outra Do jogo Viu um amigo Contou alguma coisa Ou não Então a gente Tá se surpreendendo Com a série E pra você aí Que vem dando uma moralzinha Pra gente Continue Não esquece Não esquece de curtir Compartilhar Se não é inscrito No canal Se inscreva Um forte abraço A todos E até a próxima Não esquece de curtir Não esquece de curtir E aí Não esquece de curtir